A epidemia de Zika custou quase 5 bilhões de dólares ao Brasil nos últimos dois anos, segundo relatório elaborado pela Organização das Nações Unidas e pelo Ministério da Saúde. De acordo com as Nações Unidas, a estimativa é que o impacto da doença na América Latina e Caribe chegue a 18 bilhões de dólares, aproximadamente 56 bilhões de reais. Segundo o estudo, cada pessoa com microcefalia necessitará de 890 mil dólares ao longo da vida. A forma de cálculo dela é, a partir do momento em que você tem uma mãe que deixe, que sai do emprego ou que perca o emprego ou que decida sair do emprego para cuidar do seu filho, ela está deixando de gerar renda. O cálculo também foi feito em cima daquilo que o governo teve que despender de recursos extraordinários, porque isso não estava previsto, a epidemia pegou todo mundo de surpresa. No Brasil, o Ministério da Saúde decretou em maio deste ano fim ao estado de emergência após registrar queda nos casos de Zika e microcefalia em todo o país. Mas, segundo a pasta, mesmo com o fim da medida, o governo federal continua dando prioridade às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Nós temos reforçado as nossas ações de combate ao vetor, por enfrentamento de dengue, zika e chikungunya. Além disso, nós ainda conseguimos manter as pesquisas que estão sendo realizadas no âmbito de desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de testes diagnósticos e também as ações de recursos para ações de assistência a essas crianças com microcefalia. No Brasil, crianças com microcefalia de famílias de baixa renda têm direito de receber do governo o auxílio assistencial de um salário mínimo. O dinheiro destinado às pessoas com a deficiência está previsto no benefício de prestação continuada. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, mais de 2.500 pessoas com microcefalia recebem o benefício no Brasil. É necessário que esse investimento seja intersetorial, no caso todos os ministérios estejam envolvidos, principalmente os de saúde, educação e assistência social. A gente quer que essas crianças tenham um desenvolvimento completo, a gente sabe das limitações, a gente tem a política de assistência que vai ter esse olhar do cuidado com a família. Obrigado. Obrigado.